A vida é como um jogo, suamos a camisa, nos emocionamos, acreditamos. A medalha de primeiro lugar é tudo o que queremos receber. Mas quando sonhamos juntos, torcendo um pelo outro, isso é o que nos faz vencer. Olhe para o lado, sinta a conexão, o clima que está no ar. É tempo de união. Palavra única, necessária, ideal para vivermos novos tempos de afeto e otimismo. Que essa união esteja presente em nossas casas e se espalhe por todas as outras, acolhendo o próximo de braços abertos e compartilhando a nossa alegria e vontade de viver. A cidade que joga junto com a população, deseja boas festas e um feliz Natal para os seus servidores e todas as famílias. Prefeitura de Araraquara